As fases nunca vão passar de meros momentos Na melhor ou na pior, num vacilo de briar Assim como elogio não traz impulsionamento Sente com xingamento, não vai te rebaixar Do jeito que tem que ser Nave no rastro de liberdade pra fazer o que quiser fazer Entre o amargo da derrota e o sabor de vencer Vou tramando a minha história sem medo de viver A vista que eu não quero parcelar O preço de sonhar vem ser na vida Só força a todos que se permitem sonhar Que é só assim que o dia a gente conquista A vista que eu não quero parcelar O preço de sonhar vem ser na vida Só força a... Que é só assim que a gente conquista Pega a visão do Blade, sabe o falastrão Cê quer passar visão, mas ó, tá embaçada Diz que a crítica é construtível, eu não aceito não Pera lá meu bom, cê não construiu nada Tá pousado nos meus pastros, peça por mim Mente tanto que ele mesmo acaba acreditando Se bafora o tal do lance ele sente o tuim Dá conselhos amorosos, mas vive largado É que o fulano conquistou o mar na viseirada O ciclano tá de bode que não vale nada Cê vai ver ano que vem eu tô de multistrada Ouço isso depois e não tá com nada Cê brinca, vai no tete-a-tete ou de revolver na cinta Meu nó com a sacola tá gritando na esquina Cuida tu com fogos avisando os coxinha Vai no seu pinha roubar tromba com a polícia Fica aquela nave na garagem Aquele boot do mais sábio pra tec tag Como eu quis a coleção Não quero seu cor e atrás Só quero meu rim nada mais Aprendi que o caminho certo não é da perdição E hoje eu sei bem que a grana não paga manca O chicote do corpo é a língua que te leva pra vala Custa tanto pra você ajudar o menor vendendo pra Feche o vidro, acelera e mete a mala Tudo bem, tudo passa, não chega e destrava As mães fechadas, engole as palavras que você usou Não tá o seu remitente Pra quem não quer do nada, deixa que eu quebra a cara Quando vê os traga, sua filha na capa, a gente quebra Se manda um motopotente Primeira voz no prato, depois pra atalho Se quer ter o valor, tem que ter o respeito Tubarão, missionário, no ar e eu me espelho Primeira voz no prato, depois pra atalho Primeira voz